Esse é o modelo infantil da chupeta de inox, pino comum, com rosca de conexão de meia polegada e que também possui aqui dentro do nosso portfólio a mola interna para compra individual. Então esse é apenas um dos modelos de chupeta que a gente trabalha na Shippers e o portfólio pode ser encontrado todo no nosso site.